Então, cadê, olha aí, olha aí, homem de 52 anos, abandona esposa e sete filhos, começa a viver com uma menina de seis anos. Ai, puta que pariu, que merda, hein? Olha só, é o fim dos tempos, hein? Mas daqui é o resultado do fim dos tempos, camaradas. Olha aqui. Um pai abandonou sua esposa e sete filhos para viver como uma menina de seis anos de idade. Canadian Stay Folk, Olshit, de 52 anos, que se chama Paul. Não só acredita que nasceu no sexo errado, como afirma que precisa ser uma criança. O Olshit disse, eu não posso negar que eu fui casado. Eu não posso negar que eu tenho filhos, mas eu me mudei e agora voltei a ser criança. Eu não quero ser mais um adulto. Olha só. Homem tinha 46 anos, dos quais 23 esteve casado, quando resolveu mudar sua vida. Então, é ele aqui, é o cara do meio aqui, é o do meio aqui. Então, vocês estão entendendo que a gente está numa época onde os adultos estão sendo infantilizados? Vocês estão entendendo isso, camaradas? O adulto está sendo infantilizado? Vai para o cinema com o martelinho de Thor? Vai para o cinema fantasiado de Capitão América? As pessoas hoje que fazem perfil no TikTok, adultos, pais de família? Vamos lá. Canadia Stokewold, de 52 anos... Olha, ele é aqui, olha. Olha aqui, olha. De azul aqui, sentadinha aqui. Abandonou sua esposa e sete filhos para viver como uma menina de seis anos de idade. Stokewold disse para sua esposa que queria ser transexual ou sair de casa. E acabou optando por abandonar a residência da família. Então, assim, camaradas, ele abandonou a família, né? E esse casal aqui, de senhores de idade, não são os pais dele. São duas pessoas que se sensibilizaram com a historinha dele e adotaram ele, meu Deus do céu. Adotaram ele, porra. Meu Deus do céu. Esse mundo... O capeta está fazendo a festa. Meu Deus do céu. Ele aqui de óculos antes e ele agora aqui. Aqui era ele, aqui, o cabelo comprido, com a esposa dele, que ele abandonou, né? E agora ele aqui, de menininha, que lindinha, com os seus novos pais aqui que adotaram. Que maravilha. Mas que merda, meu Deus do céu. Onde a gente está parando, Jesus? Que merda. Vamos lá, ó. Ele agora vive com um casal que o tem tratado como filho adotivo. É, na verdade, filha, né? Stenkoff disse, bem, eu tenho um papai e uma mamãe. Uma mamãe e um papai adotivos que estão totalmente confortáveis por eu ser uma menina. E seus filhos e seus netos estão totalmente favoráveis. Stenkoff disse que chegou a nova família vivendo como se tivesse oito anos. Meu Deus. E a caçula de sete disse que queria ter uma irmã mais nova. É, agora tem, né? Um homem de 52 anos que se acha um menino de seis anos. Essa é a merda do relativismo. Assim, ele disse que não seria problema ter menos idade. E, então, passou a viver como se tivesse seis anos. Desde então, né? A menina agora tem trabalho... Como que é? A menina tem... Eu não entendi. Está errado aqui o que está escrito aqui. Bom, não preciso... Esse final aqui eles erraram aqui no texto aqui. Bom, é isso daí. É isso daí que vocês estão vendo, camaradas. É essa merda aí, tá bom? Essa bosta. Essa bosta que está acontecendo hoje. É a merda do relativismo. É a merda do... Não, é a minha visão. É a visão do débil mental.